Música Que não foi mesmo vão Escolhi o seu intuito e a solidão Corpo de pena de uma vez Saber te abandonar E dar o fim da morte de um mal ao mar Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Agora posso ir Tendo um olhar pra trás Passando é tudo aqui Se desfaz Tô bom de ver mais uma vez Sabe de ver o ar E dar o fim da nova De uma uma Hoje eu vou ficar o tempo Que não foi mesmo em vão Estou em solitão e a solidão Foi bom de ver mais uma vez Sabe de ver o ar E dar o fim da nova De uma uma Vem, vem Coração do meu Mas ninguém Vem, vem Quem é meu coração Foi você Também Quem é meu coração Foi eu Foi eu Quem é meu coração Foi você Quem é meu coração Foi eu Quem é meu coração Foi eu Muito obrigada E um Saudades Valeu